Salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Fast News do Motor1.com. Eu sou Leonardo Fortunati e hoje vamos falar de Corolla esportivado. É, entendeu? Tiozão, esportivado, vou explicar melhor, mas antes já se inscreve aqui no canal se você acabou caindo aqui por uma busca e vamos explicar direito essa história de Corolla esportivado. Bom, você deve estar aí se questionando, bom, mas já existiu o Corolla esportivado. Quem não lembra das versões XRS do Corolla, que até na geração anterior teve, que era um Toyota Corolla com alguns apliques esportivos, como uma saia lateral, um aplique na dianteira, algumas mudanças no interior, um aerofólio traseiro, que atraía atenção num público mais jovem para o sedã. Com essa nova geração não veio essa versão XRS para o mercado, o que causou uma certa estranheza, mas acabou abrindo espaço para uma coisa que está aparecendo mais recentemente na Tailândia e em Taiwan. Mas vamos falar mais do carro de Taiwan que tem mais a ver com o que a gente pode ter por ser um carro mais discreto do que o carro que é vendido lá na Tailândia. A Toyota está apresentando por lá o Corolla GR Sport. É, é uma nova nomenclatura, né? Vou fazer uma ligação aqui no Brasil. Quem já viu aqui no nosso canal, tem até uma avaliação da Toyota Hilux GR Sport, que é o que? É uma picape com mudanças na suspensão, mudanças no visual, mas a mesma mecânica turbodiesel das outras versões, que mais tarde, que depois acabou ganhando esse 1V6 a gasolina, que ainda não tivemos o nosso primeiro contato. A mesma coisa a gente pode esperar para o Toyota Corolla, esse GR Sport. Pelo menos o carro vendido em Taiwan, ele tem algumas diferenças no para-choque dianteiro, na lanterna traseira, no jogo de rodas, no interior, a logomarca GR Sport espalhada pela carroceria, mas não tem nenhuma alteração mecânica das outras versões do Corolla, né? Como o que explica a tal GR Sport? Ah, um Corolla esportivo é estudado? Sim, provavelmente existirá um Corolla assinado pela GR, esse sim com diversas modificações mecânicas. Falando em mecânica, esse GR Sport, pelo menos por lá, tem as alterações de suspensão, igual a gente conheceu na Hilux por aqui, com a suspensão um pouco mais firme, mudanças na barra estabilizadora, que reduz a rolagem de carroceria e melhora um pouquinho a tocada do sedã, que já é um carro bom de andar, para ser muito sincero. Para o nosso mercado, se esse Corolla GR Sport realmente chegar, o que deve acontecer, já que existiu o Toyota Corolla XRS nas antigas gerações, mais, essa versão deve ficar ali, provavelmente, em cima do Corolla com o motor 2.0 aspirado de 177 cavalos, com o câmbio CVT que simula 7 marchas. Sobre o posicionamento, o Corolla GR Sport é vendido na Tailândia na versão Altis, tanto com motor aspirado, quanto na híbrida. No Brasil, podemos esperar ou entre a XEI e Altis, ou já como um pacote na Altis, tanto com motor aspirado, quanto com a motorização híbrida. Por enquanto, não dá para falar muito sobre esse carro no Brasil, né? Ele está à venda na Tailândia e em Taiwan, e deve chegar aqui no Brasil, quem sabe nos próximos meses, no segundo semestre. A gente sabe que a Toyota estava se preparando bastante para lançar a reestilização da Hilux, mas toda essa situação das paralisações podem ter jogado a picape para o segundo semestre, e esse Corolla pode ser, talvez, um dos únicos lançamentos da marca esse ano. E aí, o que você achou do sedã visual esportivo? Ficou maneiro? Ficou legal? Vamos ver como é que ele vai ficar aqui no Brasil, se vai ser bem aceito, como é que vai ser o posicionamento. Será que vai ter um Corolla GR Sport híbrido? Cairia bem, né? Mas a gente sabe que a produção desse Corolla híbrido é bem mais complicada do que o Corolla das outras versões, até pela demanda por esse carro no mercado. Comenta aí o que você achou do carro, e a gente se vê numa próxima. Valeu! E aí